Balança a árvore Balança a árvore Alice subiu Alice subiu sozinha Alice, eu acho que o papai chegou, hein? Não, o papai não chegou hoje Tá na hora de ir embora Não, o papai não chegou Tá na hora de ir embora, Alice? Não Ué, o papai chegou E o papai chegou Não, hoje não Hoje não? Hoje não Balança a árvore Balança a árvore Forte? Ai Ai, que difícil, hein? Ai, que difícil Ai Ai, que difícil Não Não Não, não é difícil, né? Não Não, meu coco Não Meu coco, não Olha só, você viu a planta que a vovó Olha a plantinha aqui, ó A florzinha que a Meme plantou aqui, ó Ó Você viu? Você viu, Meme? Que linda É da Alice É pra Alice Balança a árvore Segura a árvore Segura Balança a árvore Balança a árvore Vem Vem comigo, mamãe